E aí amigos do BeatFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Nós estamos aqui em mais um episódio com o Nottingham Forest na Ultraliga. E galera, não param de chegar propostas pelo Tyler Walker, aquele moleque que mitou no último episódio metendo um headstreak na sua primeira partida como titular, beleza? Apenas 67 de overall, mais o mundo inteiro que é ele. Por falar em Walker, cara, a gente tem um negócio muito sério para discutir. A primeira coisa é o seguinte, né? Meio que no último episódio funcionou muito bem jogar com essa formação assim, ó. Com o da Costa de segundo atacante aqui e o Kaleri aqui de centroavante. Só que surgiu o Walker, do nada. E aí eu fiquei pensando como encaixar o Walker. Fiz uma votação e pelo que eu consigo ver ali, o queridão da galera é o da Costa, né? Nele não mexe. Aí tem gente que prefere o Kaleri e tem gente que prefere o Walker. Mas um dos comentários mais votados ali no último vídeo foi mais ou menos assim, ó. Deixa o Walker como o décimo segundo jogador, aquele cara que entra em todas as partidas. Então acho que por enquanto eu vou fazer isso aí, beleza? Se ele continuar metendo muito mais gol, aí de repente eu tiro o Kaleri e meto ele, porque ele é bem mais rápido, né? Mas vamos ver. Por enquanto eu vou jogar com o Kaleri e da Costa lá na frente, tranquilo? Vocês lembram que na Copa da Liga Inglês aqui, que é tipo uma Europa League, aqui na Ultraliga a gente passou da primeira rodada pelo Wolfsburg na segunda, pela Fiorentina na terceira aqui. A gente passou também pela Real Sociedad e na quarta rodada a gente pega o Schalke 04, que é um time aqui que tá em quarto na segunda divisão, beleza? Então eles estão aí muito, muito melhor que a gente. Só que nessa competição os camaradas costumam botar, velho, o time reserva em campo, né? Então eu tenho esperança que eles façam isso. A gente deu uma saraivada no Schalke e passa de fase, né? O problema é que o time tá muito cansado, galera. Então eu vou ter que dar aquela revezada monstra, que deixa o time bem zoado, beleza? Então a gente vai pra partida com o Samba, aí botei o Bong e o Benalune, tranquilo? Johnny e Darikwa. O meio campo é o Gomes entrando no lugar do Semedo, Silva entrando no lugar do Carvalho, Sou, da Costa eu jogo um pouquinho cansado, o Kaleri e o Giacabi aqui na ponta direita. Aliás, também tem gente me cobrando pra tirar o Giacabi e botar o Henry Moore, porque o Giacabi não é nosso, ele tá emprestado e o Henry Moore é nosso. Então a gente deveria investir num cara que a gente pode vender depois, que é nosso mesmo, tá ligado? Lendário, tempo bom lá no City Ground, simbora! Ih, rapaz, eu acho que o time do Schalke veio completo, hein? Eu acho que não veio reserva não, véi. Porque tem muito jogador com a face, né? Se bem que eles podem ter reservas com as faces também, não sei dizer, mas acho que eles estão com o time titular. Ih, rapaz, aquele zagueirão tá ali, o Sané, né? Goleirão Núbel no gol. Eu acho que a gente vai se danar, véi. Acabou uma mata aqui na Copa da Liga Inglesa. Mas vamos ver o que que dá, hein? Samba, você é o cara mais polêmico da série até o momento, véi. Esperamos que ele não faça nenhuma loucura. Hoje tá valendo aí, simbora, pra cima dos caras, véi. Vou jogar extremamente sério aqui. Sério, cauteloso e completamente focado, beleza? É por aí. Não, galera, não assim, véi. Eu falei jogar sério, rapaz. Ó, Daricua. Já deixou pro Claudio Gomes a patada pra fora. Ó, vem os caras. Harit, Botoi, o Jakabi. Cobriu muito bem. Saiu jogando na periculosidade. Perdeu pro Gregorich. Ostikipiwa. Mano, os nomes dificílimos, né, véi? Velho, o Kispika. O Kispika botou aí o cutucu pra fora. Meu Deus, ele cutucou a bola ali e não foi no alvo, cara. Olha os caras chegando aí. Cutucu tentou cutucar aqui pra dentro da área. Gregorich, velho. A zaga moscou demais. O que que os caras estavam fazendo? Se liga, quem que era ali, velho? Era o Ramalhão da massa. Ficou só olhando o Ramalhão. Isso adianta na bola, meu parceiro? Olha o Harit na frente da área. Chegou, dribou, botou. Vai sair mais um. Gregorich. Impedindo o seu safado desgraçado, véi. Não valeu. Ah, Benaluni. Não faça isso, irmão. Ah, olha o Benaluni, cara. Se não dá, minha gente. Vamos, Samba. Já passou com, obviamente, que ele não consegue segurar uma bola, né? Chegou o Harit aqui. Lamentável. Benaluni ali tá jogando nada, irmão. Serdar. Entrou na área. Vai tentar serdar por ali. Chegou, botou pra trás. Serdou, botou no Harit. Vai finalizar. Benaluni salvou com o Pankras. Voltou. Vamos aí. Cutucu. Tentou cutucar por ali. Bong. Ah, mano. Olha, os caras deram até sorte. Agora Gregorich chegou, botou. Tira o Ramalho. Cara, a gente não conseguiu jogar nada nesse primeiro tempo, véi. Foi um baile do Schalke. Eu geralmente sou sem medo, Carvalho. Mas eu tô com medo, tá ligado? De perder isso aqui, véi. O que eu poderia fazer, né? Os caras marados, tudo cansado. O único que eu posso botar aqui é o Lolley. Ninguém lá na frente jogou nada porque a bola não chega, tá ligado? O que eu tenho que fazer é uma parada meio absurda, cara. Eu vou ter que arriscar. Que vai ser o seguinte, né? O Sou, que tá um pouco cansado, vai sair. O Silva vai ser recuado e o Lolley joga de meia. E vamos ver se a gente consegue criar mais assim. Tenta armar nosso zagueirão careca. Botou. Que bola, véi. Vamos, Jacobense. Vamos. Tá muito sumido, Jacobi. Cadê aquele Jacobi que encantou o mundo, cara? Nos episódios atrás aí. Ó, deu muita liga. Vamos lá. Quem é que passa lá, véi? O Benalune. Bota aqui pro Thiago Silva. Ele arma. Vamos, Jacobi. Preguiça, mano. Correu o Jacobi e não pra cima do zagueiro, meu parceiro. Depois quis matar o zagueiro ali, né? Mas... Ah, véi. Tá frustrante essa partida, cara. Olha o Jacobi. Agora deu liga. Vamos. Thiago Silva. Botou pra quem passa. Lolley, tem isso que fazer, meu irmão. Tem isso que fazer, Lolley. Pegou o Nubeu, o bracinho de graveto safado, irmão. Olha o Lolley na cara do gol, cara. Ele não faz um gol, faz uns 50 episódios já, véi. No primeiro posto de vamo, galera. Ele perdeu de cabeça. Aí complicou demais, véi. Ih, ih. Eles entregaram. Vamos, meu filho. Finalizou. Bloqueado. Não acredito, parça. Os caras entregaram a paçoca monstra. Nosso zagueirão careca botou no de acabência. Ele isolou ridiculamente. Olha esse desgramado que ele sai jogando, cara. Finalzinho de jogo. Meu irmão, fazia falta porque, tipo, senão eles vão ficar tocando a bola cinco anos, tá ligado? Tem que ser na... Tem que ir pra capar mesmo, véi. Tem que ir pra pegar. Vamos lá. Sem brincadeirinha. Chega pra pegar. Pra ter o último lance, pelo menos. Vamos. Boa. Ih, cara. Boa que nada. O cara conseguiu passar. Não deixa ele passar, véi. Eu passo a bola ou eu passo a ele, cara. Os dois juntos não andam, véi. Ó. Ah, cara. Que agonia esses filhos da mãe, véi. Vamo. 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 Ah, cara. Mano. Eu achei que ia ser aqueles momentos épicos, tá ligado? Quando tu faz um gol no último lance, assim, que ninguém mais acredita. Aí o Diacabinho me manda uma dessa. O cara, alguns episódios atrás, ele surgiu do nada, velho. A gente tava botando a maior fé nele. Era titular absoluto. Não ia sair e tal. Aí ele começou a sumir. Agora ele me dá uma dessa, meu parceiro. Último lance, cara. Último lance. Se bati colocado, ainda que era pra ele não errar, né? E ele agora há pouco tinha perdido um gol também na cara. Quando ele bateu de direita, todo errado, todo troncho. Naquela assistência do zagueiro careca, velho. Pô, a gente até chutou mais que eles pro gol, cara. Mas foi uma partida muito ruim. E o nosso zagueirão careca, o Ben Alune, foi o melhor do jogo. Diacabinho. Lamentável, cara. Ele chutou duas vezes. As duas pra fora. As duas no finalzinho. As duas poderiam ter resolvido a partida. A gente tá eliminado da Copa da Liga. E, pô, a gente vinha fazer uma campanha incrível, cara. Foi lamentável isso aqui. E o time deles nem era tão bom, velho. Olha ali, a gente poderia ter passado tranquilamente, né, cara? Poxa. Cara, o que pega é que o Diacabinho tem 65 de finalização só, né? Aí o bicho mete a correria, chega na cara do gol, mas na hora de finalizar, isolou. Não, e se a gente passa, a gente ia pegar o Rirona nas quartas de final. Ou seja, uma grande chance de chegar nas semis, tá ligado? Que seria impressionante, velho. Mas tudo bem, que vida que segue. Agora a gente vai aqui na quarta divisão jogar contra o Hamburgo. Tranquilo, eles estão em nono. A gente em sétimo. Você prefere hambúrguer de feijão ou de berinjela? Cara, de berinjela é o meu favorito. Eles estão falando aqui que a gente tá superando as expectativas, manja? Então, cara, eu acho que a gente tá bem na fita aos olhos da imprensa aí. O Hamburgo tá com esse time aí, ó. Cara, nem é tão diferente do time do Schalke, né, mano? Tipo assim, eu vou descontar toda a minha raiva agora no time alemão errado, tá ligado? Tipo assim, menos de 5x0 nem comemoro. Ó, a gente vai de azul, os caras vão de branco aí. E por enquanto não tá nem dando de definir o time titular, o ataque titular, porque tá toda hora alguém cansado, beleza? Então pra esse jogo eu vou com praticamente a equipe inteira. Só que aqui no da costa eu vou ter que tirar ele e botar o Walker, beleza? E o Jakab vai sair também porque tá cansado pra entrar o Henry Moore, que aliás subiu um de overall. Muita gente me falando pra eu insistir no more, insistir no more, que mesmo se ele estiver jogando mal, velho, depois ele sobe de overall e a gente vende por algum valor aí, né? Mais alguém subiu de over. O Bong caiu de over, velho. Tava 74, né? Lamentável. O Ohau 73, acho que ele já tava, não tô lembrado. Enfim. Então a gente vai de Samba, Yuri Ribeiro, Ohau, Johnny Cash, Sou Sem Medo Carvalho, o Walker, Caleri e o Henry Moore, beleza? Esta é a equipe do lendário, tempo bom em casa novamente, simbora. E tipo, o que mais teve de comentário no último episódio foi gente falando de formação, né? Muita, tipo, não teve um consenso, né? Cada um falava uma parada. Tinha gente querendo que botasse dois pontas e tirasse o Carvalho do time. O que eu achei uma loucura fora da casinha, porque o Carvalho vem sendo talvez um dos melhores jogadores junto com o Sou e com o Semedo. Aí tinha gente sugerindo dupla de ataque, gente trio de ataque, gente um atacante só. Tava, tipo, muito confuso, velho. Então, por enquanto, eu vou deixar essa formação aí que no último episódio dá uma funcionadinha de leves, beleza? E vamos ver o que acontece, velho. Enquanto o Yuri Ribeiro já vai descendo, tomando carrinho, o juizão. Você não pode começar já liberando a pancadaria, né? Liberou, liberou, juiz frouxo. Ih, não, 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 não. Caramba, não, Samba, meu Deus, Samba, boa, Samba. O que, foi pênalti? Tava impedido, caraca, velho. Quase rolou aquela loucura básica de todo episódio, né? Ah, tá brincando, velho. Olha a entregada. Que Théo bateu o Samba. Ó, vai, correu. Samba só meteu pra ele é o Walker. Esse é correria, a gente aprendeu. E ele é habilidoso também, ó. Puxou pro meio e já deu assistência. Vai, meu filho. Impedido, não acredito. Olha o Carvalho, deu liga. Botou no Walker, tabelou com o galera e corre, Walker. Corre, Walker. Nas costas da defesa. Vamos, Walker. Linda jogada. Walker, finaliza, meu filho. Ele morou pra caraca. Eu não sei. Ele finalizou normal, velho, né? Possível, cara. Walker, meu camarada, explica essa. Primeiro que foi falta ali, né? Claríssima. Beleza, o Gido marcou. Walker segue. Ah, ele meio que foi travado, velho. Ó, essa bola não bateu no zagueirão, não? Não, acho que o Walker pegou mesmo assim, igual um peladeiro na bola. Um brother falou assim, o trio Caleri, Walker e da costa, é Caleri, anda de costa. Olha o Semedão na massa, buscou um bolão pro Henry Moore. Ele chegou, linha de fundo. Opa, ganhou. Vamos, Moore. Caiu o pênalti. Juiz. Ladrão. Olha o Walker aqui na frente. Vamos, meu filho. Esse cara não deu espaço, não, velho. O time do Hamburgo tá muito... Cara, tá muito bem na marcação. Esse jogo tá uma nhaca do capeta. Almoçou, almoçou, brigou por ela. Boa bola. Vamos, Walker. Corre, meu filho. Correu. O Walker botou. É pro Caleri. É pra fazer, hein, calerão. Vamos, meu filho. Não perde, Caleri. Perdeu. É brincadeira, irmão. O tanto de gol que o Caleri perde é uma enormidade. Olha isso aí, cara. Mirei entre o goleiro e a trava bem certinho. O bicho me manda pra fora. Tá de sacanagem, Caleri. Vou meter quem lá, né? Vou ter que meter o Lolley lá na frente e trocar ele com o Walker. E também já vou pro tudo ou nada aqui, tá ligado? Full ataque total, irmão. Não quero nem saber. Cara, olha a entregada dos caras, velho. Lolley. Faz, meu filho. Vamos, Lolley. Esse é o gol do Morro. Gol. Dorante Rampales. Mano, quando isso acontece na vida real dá uma pena, né, cara? O time vai fazendo uma partida incrível. Impressionante e muito boa, no caso do Hamburgo. Aí o goleirão deles resolve sambar. Entregou a bola. O Lolley só passou pro Henry Moore. Só empurrou. O Henry Moore fez três gols na temporada. Os três gols foram empurrando a bola embaixo da trave, tá ligado? Tipo assim, os três gols mais fáceis da série. Mas eu não quero saber, velho. 1x0. No sofrimento total. Na passocagem do goleiro. A gente abre o placar aí. Boa. Cara, eu vou até já tirar a pressão constante. Que é pra dar uma recuadinha de leve no time, né? Também não precisa ser muito, não. Mas só pra não ficar aquele full ataque louco lá. E a gente levar o empate. Inclusive, vou tirar o Carvalhão também. Botar o Silva. Beleza. E vou reforçar a zaga botando o Daríqua no lugar do Ramalho. Isso, cara, mano. Não deixa eu chutar. Hinteregger. Entrou na área. Por ali. Salberon. Perdeu. Vamos, vamos, vamos. Quem sabe já mata no contra-ataque aqui, ó. Quem é que passa lá na frente? O Walker puxou. Mas o Lolley tem que se posicionar melhor. Recebeu na frente. Vamos, Lolley. Entrou jogando muito. Vamos, Lolley. Opa! Não foi nada. Mas beleza, galera. Acabou o jogo. A gente ganha um total sofrimento. 1x0. Como é a vida, né, cara? Justamente numa época que a gente tá conversando toda hora sobre os erros do Samba. Como ele é um goleiro maluco da pedra. Como ele só faz, né, pra socagem e tal. Vai lá e o goleiro do outro time que entrega o gol pra gente. Da vitória, tá ligado? Muito obrigado. Foi um baita do presentaço. Chutamos 4 pro gol. Eles 3 e o Henry Moore acabou sendo melhor do jogo. Porque ele jogou muito não, velho. Porque ele fez o gol, tá ligado? Só isso, basicamente. Johnny Ramalho continua arrebentando. É, ele merece todos os elogios. Realmente ele vem jogando bem. Na real, a dupla de zaga até que tá ok, tá ligado? Quando é o Oral e o Ramalho. Eu não tenho tanta preocupação. O meio campo também tá ok. É mais o ataque que às vezes não funciona, manja. Como você avalia a partida? Nossa, nosso time jogou muito bem. Foi um grande jogo. A gente mereceu muito a vitória. Mentira! Jogamos com perfeição. Que mentiroso, velho. Eu vou mentir só pra deixar meus atletas felizes. Vamos treinar aqui. O Oralho vai chegar no 74 de overall? Não chegou, velho. Não chegou. Ah, você tá triste, né? Você tá triste que seu goleiro entregou, né? Indicados a melhor jogador do mês de outubro. Temos o Carlos Vela do Los Angeles FC. Lescano, Córdoba e Stewart. Beleza. E aqui é o seguinte, ó. Querem levar nosso zagueirão careca por 2 milhões. Tipo assim, valeria a pena vender porque ele é meio 70 de overall. Já tá velho. Só que, cara, 2 milhões aqui com mod de realismo não compra ninguém, cara. Ninguém. Então eu vou recusar melhor que ele fique aqui com a reserva e a sua careca lustrosa, né? Já o Daricua, eu continuo querendo vender ele por um mínimo de 8 milhões. Geralmente o Bornemouse negocia legal, velho. Vamos tentar. Eddie Howe, meu parceiro. Tô ligado que você é um cara gente fina. Um cara que dá pra conversar, né? Um cara assim com a mente aberta. Que tá disposto a pagar um pouquinho mais pra ter um jogador dessa qualidade. Opa! Eddie Howe, meu parceiro. É isso aí, velho. Pedi 7 milhões e 600, então. Tô aceitando pouco já, né? Beleza. Quase 8, galera. Quase 8, mas o Daricua está vendido. E aí é mais um dinheiro que entra pra gente tentar fazer uma contratação ou outra aí. Durante a janela de transferências, beleza? Então ele vai embora e o Lolle também tá a caminho aí do Bornemoth. Ah, os dois pro Bornemoth, né? Os dois pro Bornemoth. Aí na quarta divisão a gente subiu pra sexto lugar, então. E o Hamburgo caiu pra décimo segundo. Que pena, hein? Fiquei com muita pena deles. O Racing tem 37. Ainda são 6 pontos de distância pro líder, né? E a gente foi eliminado aqui da Copa da Liga, né? Que é como se fosse uma Europa League, quase assim. Aqui, tipo a Champions, digamos assim, é a Copa da Inglaterra, beleza? Porque os times todos da Inglaterra aqui, da Ultraliga, estão jogando. E vai todo mundo com a força principal com os times titulares. E a gente deu a sorte de estrear aqui no Clássico das Florestas contra o Nottingham Forest. E a gente vai com o time titular aí, beleza? Então é Samba, Ribeiro, Ojal, Johnny Cash, Sol, Sem Medo, Carvalho, da Costa e Caleri. Com o Henry Moore pegando aqui a ponta direita dessa vez, tá ligado? Já cabi no banco. E também deixei no banco o Walker pra fazer meio que aquele bagulho lá de ele ser o décimo segundo jogador, beleza? Então vamos aí. É o primeiro jogo do episódio que tá todo mundo disponível, todo mundo descansado, né? Lendário o tempo com chuva lá no estádio dos caras. Simbora! E, mano, se você curte a Ultraliga, queria pedir um apoio extra, assim, além do que você já dá normalmente, tá ligado? Deixa o comentário, deixa like, que é pra dar uma força pra série aqui, que nesse começo ela tá meio que levemente aí, assim, com pouco apoio, né? Então se você puder dar aquele, pô, uma parada extra, assim, velho, realmente fazer uma parada que você não faz, que é tipo, sei lá, se você não dá like nos vídeos, dá o like. Se você não comenta, comenta alguma coisa pra ajudar a dar uma bombadinha na série, velho, me ajudaria muito, tá ligado? Muito obrigado, tamo junto e vamos pra cima. E em falar em vamos pra cima, cara, vou botar o time muito pra cima, porque o Nottingham Forest aqui tem um time muito mais fraco que o nosso, velho. E vamos tentar lavar a alma nesse jogo, né? Meter uns 4x0, pelo menos, pra galera desencantar. E, rapaz, como é que esse cara passou? É o Márcio, chegou, meu Deus do céu, a bomba do Brown, velho. Ó, vem o Cash, no Henry Moore, ganhando a sua segunda chance, pedalou, vamos, Moore, mete daí mesmo, meu brother! Gol do Nottingham Forest! Parece que esse episódio é a ressurreição do Henry Moore, né, velho? O bicho tava, tipo, já quase descartado no elenco, né? Já tava, tipo assim, ficando nem no banco, às vezes. E agora ele fez o gol da vitória sobre o Hamburgo. E agora fez um golaço contra o Forrest, pedalou de fora da área, meteu o tirambaço colocado 1x0. Dessa vez não foi empurrando embaixo da trave, né, meu garoto? Aí sim, aí eu vi vantagem, velho. Meteu pro Sol, o Sol já carrega aqui na frente. Já chegou, meteu. Pro da costinha. Da costinha parou. Já puxou, pra finalizar! Pegou o Thomas. Tinha uma galera falando assim, quando você perde um gol com o Kaleri, é tipo, nossa, que cara ruim, que cara lento. E quando você perde um gol com o da costa, é tipo, nossa, que pena. Ele fez tudo que ele podia, né? Esse craque. Ih, rapá, olha o Semedo. Achou o Enrimor. Enrimor, se tu guardar mais um, meu parceiro, tu começa a mitar demais. Bateu pelo Thomas. Segundo tempo aqui, galera, meteu o Walker lá na frente. Então, tranquilo, aquela instruçãozinha de correr por trás e pronto. Ó, olha a jogada por aqui, ó. Olha o da costa. Parando, metendo por cima. Que lançamento maravilhoso! Mandou pra fora. Caraca, seria um golaço. Olha o Hall, chegou. Tá achando, meu Deus, não acredito que o Samba tomou esse gol, cara. Que goleiro tosco, velho. Mano, entre... Cara, hum... Olha só, cara, o goleiro não pode tomar... Mano, ele tem só um lugar pra proteger, que é a trave, tá ligado? Ele tem que proteger aquilo ali, não pode passar aquela bola, velho, um a um. Cara, tirei o Carvalho, tô botando o Lola aí. Tirei o Sol e botei o Thiago Silva no meio campo, beleza? Pra dar mais dinamismo ali. Olha essa bola por aqui. Enrimor com ela. Opa! Entrou na área. Vamos, Mor. Enrimor. Chegou, puxou. Pra dar a assistência perfeita. E o Semedo, meu pai do céu. Ele não teve medo de passar vergonha, né? Olha o Enrimor. Vai levando. Deixa que ele chuta mais uma daqui. Enrimor! O Thomas, caraca, o Enrimor ia meter mais um gol de fora da área. Pareceu o Lola, tá ligado? Um golaço que o Lola fez aqui na série uma vez, velho. Foi um chute bem severente, né? Mas esse goleirinho, o Thomas aí, tá jogando bem. Era pra ser um jogo fácil isso aqui, cara. Tá ligado? Era pra ser um jogo pra gente ganhar, tipo, com 3x0 pelo menos. Com facilidade, Samba! Vamos aí. Último lance. Lola. Chegou, meteu por ali. Da costa. Voltou no Lola. Lola, meu parceiro. Vamos. Resolve pra nós. Deu o giro. Vamos, Lola. Parou. Puxa pra canhota, que é boa. Lola com ela. Veio no cruzamento pra trás. Olha o golaço saindo. Bateu na mão. Voltou por ali. Tira. Quem é que chuta? Caiu o cara na área. Tava impedido. Não valeu nada. Meu Deus, vai acabar. Era pra ter sido um jogo fácil, tá ligado? Eu achei que ia ser 3x4x0. Tranquilaço. A gente começou bem. Tomou um empate. Nada a ver. Um gol ridículo, cara. E o pior é que na Copa da Inglaterra não tem nem prorrogação. Não tem pênaltis nem nada. É o famoso replay, né? Ou seja, tem uma segunda partida depois pra decidir quem é que passa. Lamentável. A notícia boa é o golaço do Henry Morley. Ele jogou bem pra caramba, velho. O bicho jogou bem, tá ligado? Criou algumas chances ali. Não errou nenhum passe. Manja. É o ressurgimento. O cara assim, né? Tipo, renasceu, velho. Saiu do caixão mesmo. O confronto com o porcento 1S não foi concluído hoje. É, o porcento 1S era um timaço mesmo, né? Olha essa notícia bizarra, velho. Ribeiro cansado de esperar. O cara que vem sendo titular todo jogo. O Yuri Ribeiro tá reclamando. O cara que tá jogando todas falou que quer jogar com mais frequência. Meu irmão, só se tu jogar, tipo, no time sub-21, no sub-19, tudo ao mesmo tempo, né? Cara, parece que bugou. Porque, tipo, o Bong, que não tá jogando, agora, tipo, agradeceu por estar jogando, né? Foi meio que o contrário. As reações dele e do Yuri Ribeiro, não entendi nada. Melhor jogador do mês foi o tal do Córdoba, do Colônia, né? Pra um jogador nosso ganhar tá difícil. E, cara, na real, tô empolgado pra jogar aqui. Eu vou jogar mais uma partida, então. Vou ser quatro partidas no episódio. É contra o Hull City, que, tipo, só tá melhor que o Forrest aqui na liga, tá ligado? Então, em teoria, é mais um jogo tranquilo. Na prática, a gente sabe que não tem jogo tranquilo aqui não, velho. Então, o time pra esse jogo é meio que Samba, Ribeiro, O'Hall, Johnny Cash, Sou Sem Medo, Carvalho, Da Costa, Caleri e o Henry Moore. Tipo, é engraçado que, tá ligado? No último episódio, a gente tava na maior discussão lá da dupla de ataque e tal. O Walker tava bem, Da Costa bem, Caleri bem. E, no final das contas, os três sumiram nesse episódio e ficou só o Henry Moore fazendo alguma coisa lá no ataque, né? Nem o Carvalho tá brilhando, velho. Lendário o tempo nublado lá no estádio dos caras. Simbora. Aliás, a galera que gosta da Costa, tipo, eu também curto o cara, tá ligado? Acho que ele joga bem, só que ele tá com 74 de overall aos 28 anos. Significa que ele tá empacado, né? Ou seja, talvez agora no meio da temporada, ou talvez no final da temporada, pelo menos, talvez valha a pena. Falei três vezes talvez, né? Mas talvez valha a pena vender o cara pra contratar alguém mais jovem que vai evoluir. Manjou? Mas vamos aí, galera. Tá valendo, hein? Olha o Ribeiro. Soltou no Carvalhão da massa. Botou no Ribeiro. Passa da costa. Passa da costa. Ficou muito marcado, né? Beleza. Vamos pelo meio, então. Se não deu por ali, a gente vai pelo meio. Sem problema nenhum. Henry Moore. Pra meter. Agora faz... Caleri! Gol! Nurati Reforas! Caleri desencantou. Chegou na frente do gol. Ele já começa a temer que ele vai perder o gol, tá ligado? Mas dessa vez ele fuzilou com força. E a assistência foi do Henry Moore, cara. Então, tá consolidado. Realmente, o Henry Moore voltou dos mortos-vivos aí, né? E voltou a ser vivo. Deu uma assistência. Já fez dois gols no episódio. Tá muito bem, hein? 1x0. Olha o semeio do botão no cash. Vamos cash, meu filho. Chega aqui. Pedalou. Manda pra dentro. Opa! Passou por dentro do camaradinha. Vamos cash. Mete pra trás. Pra quem chega. É o Henry Moore de canhota. Manda pra fora, meu filho, ia se consagrar de vez, véi. Cara, olha os dois reservas. Ele tão sincronizado. Aquecendo os dois. É exatamente igual ao engraçado, véi. Parecia aquelas... Tipo... Torcida organizada, assim, de dança, manja. Ó. Henry Moore. Puxou bonito. Pra dar mais uma assistência. Vamos, Caleri. Perdeu, velho. Meu Deus, Caleri. Puxa vida, hein? E, rapá, olha os caras com espaço. Madison entrou na área. Vai finalizar. Meteu pro Wilkes. Meteu pro meio. Cara, é engraçado, né? Os dois piores times da liga. 1x1 com o Nottingham Forest. Por enquanto, 1x1 com o Hull City. Lamentável. Vai cash, vai cash, vai cash. Mete lá pro Henry, velho. Passou o irmão, ficou impedido. Vai, Henry. Vamos, Henry. Passou. Cara, tá morto, né? Mas eu confio em você, meu garoto. Vai. Vai, Henry Moore. Puxou. Só fazer. Olha o golaço. Perdeu. Não creio, cara. Não creio. O bicho ia fazer um gol de placa quase, velho. Chega o Sol. Mete no da costinha. No da costica. Puxou por aqui. Mais uma vez. Vai levando. Não perde. Linda jogada. Entrou na área. Meteu pra trás. É o Caleri. Não. Cara, que chute foi esse? Foi muito estranho tudo isso, cara. Ó, pressão no final aqui, né? Ser medo da massa. Puxou. Deu o dibre. Deu o giro. Meteu. Quem é que faz? É o Caleri pra fazer. Caleri. Gol. Doradiramores. Meu irmão, eu tava com aquele medo desgraçado de não conseguir vencer do penúltimo colocado. Mas olha só. A tabela saiu muito boa. Foi o Thiago Silva que deu assistência? Acho que foi, né? Meteu o Caleri na cara do gol. Ele meteu o dobletão dele. Finalmente o ataque deu uma desencantada. 2x1. Aproveitar pra tirar o Henry Moore que ficou só a alma dele em campo. Meteu o Giacabi. E o Walker vai entrar no lugar do da Costa que hoje não dá pra tirar o Caleri não, né? Ó, últimos momentos. A questão é roubar a bola e meter o contra-ataque pro Walker na correria. É isso aí. Vamos aí. Roubão. Valor. Tô com eles. Mas tira daí, seus loucos. Boa bola. Vamos, Walker. Corre, Walker. Corre, Walker. Olha lá na frente. O Walker meteu. É pro Caleri. Vamos. Ah, meu pai do céu. Pra que marcar esse impedimento, juiz? Deixa correr o jogo, cara. Na dúvida, deixa correr, ó. Ali, tava na dúvida, ó. Meio centímetro, mano. E, rapaz, o último lance deles, hein? O Kane. Não é o Harry. Mas tudo bem. Recuou. Acabou. Final de jogo. Um sofrimento do Cacilda. Mas a gente vence o Hussiri fora de casa. Doblete do Caleri. Grande partida do Henry Moore, que poderia ter feito dois gols. Poderia ter dado duas assistências, se o Caleri não perdesse um gol na frente do goleiro ali. E o Caleri acabou sendo o melhor do jogo aí, com nota 9, né? O Henry Moore, 8,5. Muito bom, muito bom. Finalmente, o Caleri desencantou. E aí? Uma atuação impressionante. O que você achou que fez a diferença? Um certo jogador diminuto, saindo aí, voltando do mundo dos mortos, né? Não, mas se eu elogiar só o Henry Moore, a galera vai ficar indignada, falar que eu persigo, persigo, né? O Caleri. Mas não, o Caleri jogou bem também. Relaxa. Caleri, grande jogador. Fez uma bela partida. O Walker tá contente com as oportunidades. Vem jogando bastante. Olha o Walker aí agradecendo. Tenho orgulho de você, meu parceiro. Da Costa também tá muito feliz, né? Beleza? E com essa vitória marota, a gente ficou em quinto lugar aí na Ultraliga, galera, com 34 pontos. Beleza? Mais uma vitória, duas agora de verdade. Mesmo a gente cola na segunda posição, né? Se a gente conseguir aí. Então tá, cara. Espero que vocês tenham curtido o episódio, beleza? Se curtiram, não esquece de deixar o gostei, que ajuda a divulgar o vídeo, a série e o canal. E nós vamos ficando por aqui, velho. E quem que tem a maior nota média do elenco de todos é o Carvalho ainda. Apesar de ter feito um episódio lamentável, cara. Não jogou absolutamente nada. Até o Lola aí tem uma nota decente. O Sol também. Ribeiro, muito bom. Aliás, tem algum desses camaradas emprestados que podem ser decente pra gente, velho? Nem olhei, né? 69, um volante. Não. Um goleiro, 68. Também não sai pra nada. Um MC, 60. Muito menos. 57, 55. É. Pra nada, né? Mas beleza. Nos vemos no próximo vídeo, então. Um grande abraço. Falou!